Vou suprir mais atidão, o que perde mim Eu não vim aqui, perdi mais um lar Eu não vim aqui, apenas te passar Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor Eu não vim aqui, perdi mais um lar Eu não vim aqui, apenas te passar Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor Eu não vim aqui, perdi mais um lar O que eu quero é novo, pra ter um brilho no rosto, que é novo. Aleluia! 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 Eu não vim aqui, pedi mais um lugar, eu não vim aqui, apenas de passar. Eu não vim aqui, pedi mais um lugar, eu não vim aqui, apenas de passar. Hoje eu vim aqui, pedi mais um lugar, eu não vim aqui, pedi mais um lugar, eu não vim aqui, apenas de passar. Eu estou! Compina a terra, eu estou! Para ter um brilho no rosto. Eu estou! Vamos lá, eu tenho o certo, para ter um brilho no rosto, que é novo, que é novo, para ter um brilho no rosto, que é novo, que é novo, que é novo, que é novo, que é novo. Booyah! 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 Pega de um passo darei, nada farei sem ti. Booyah! 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 Pega de um passo darei, nada farei sem ti. Booyah! 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 Pega de um passo darei, nada farei sem ti. Booyah! 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 Amém.